Bom galera, fazer uma brincadeira aqui, né? Hoje, fiz o painel aqui do Clicksense, onde eu peguei as informações dos últimos jogos aí de cada time, tá? Então, peguei aqui a informação, né? Onde você tem o resultado do confronto direto, os 5 últimos jogos, os 5 últimos jogos dentro de casa, fora de casa E aqui eu vou utilizar pra fazer o Match Odds, né? Na Bash Fair, onde a gente tem aqui a possibilidade de vitória do time da casa ou fora de casa, tá? Então, o jogo de hoje, entre as melhores possibilidades, foi Underlet versus o Bugri da Bélgica, tá? Eu baixei os dados aqui do site futeboldata.co.uk barra data.php Aqui tem informação de vários campeonatos, tá? Então, eu geralmente pego essas ligas aqui principais E segundo os jogos que vão acontecer hoje, o melhor foi o jogo da Bélgica, tá bom? Só fazendo uma brincadeira aqui do Clicksense, então, coloquei aqui 10 dólares, vamos ver uma odd de 1.5 No empate, anula a aposta, tá? Tô indo naquela onde tem duas possibilidades, tá bom? Ou o time da casa ou o time visitante, se empatar, a aposta é anulada Vamos ver aí na continuação desse vídeo, vou gravar a partezinha do resultado, ver se esse painel do Clicksense deu certo Fala pessoal, voltando aqui pra passar o resultado do ClickFoot Money, né? Como uma brincadeira aí, ou um grupo que, sei lá, a gente pode fazer posteriormente Mas, com base aqui nos resultados, né? Nas entradas feitas baseadas em números Eu fiz mais três entradas aqui, né? Além do Adderlete E, observando aqui, ó Foram três ganhos, né? Somando os ganhos e perdas Deu 5 dólares e 70, né? Porque essa perda aqui, anulou os dois ganhos aqui Deu 5 dólares e 70 Por enquanto, taxa de assertividade de 75% Eu vou continuar fazendo umas entradas aqui Analisando os números E ver o que que a gente pode ir acertando E melhorando nesse quadro aqui, ClickFoot Money, tá bom? A princípio, né? A análise feita em números aqui Bateu na maioria dos resultados Uma delas perdeu O que eu pude observar de diferente, né? Pra gente já começar a melhorar esses números, tá bom? O que que aconteceu de diferente Nessa aqui que deu perda Em relação às outras duas Esse aqui, ó A vitória tá marcando o time fora de casa Os outros foram todos para o time da casa Será que a fórmula só funciona, então? Para os times que estão jogando em casa Quando bate aquela probabilidade De assertividade, né? Baseado na relação que foi feita do ClickSense Baseado em dados Vamos continuar fazendo isso Eu vou continuar fazendo isso aqui Para trazer para vocês os resultados futuros No ano que vem, em 2024 Tá bom? Desejo a vocês muito sucesso Que esse próximo ano aí Venha com muitas inovações Muitas emoções Muitas oportunidades e melhorias de carreira Para todos vocês E até o próximo vídeo Até o ano que vem Valeu! Tchau!